Alô pessoal, aqui é novamente do Glandoblog Carabinas de Pressão e eu queria repetir o teste do tijolo que já foi feito aqui no canal, mas foi feito com uma seta caseira eu queria mostrar para vocês a seta náutica, que é a mais fácil, a douradinha de ser encontrada e depois essa seta aqui de pesca, que também você encontra com certa facilidade e eu queria demonstrar a configuração do fabricante, sem precisar fazer alterações qual é a potência, se consegue ou não consegue performar o tijolo e até quando e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está aqui. Essa daqui foi a de pesca. Eu retirei uma pequena peça que tem aqui na frente. Que é para fixar no peixe. E outra aqui para amarrar a corda. E está aqui a da náutica. Amassou só um pouquinho a ponta, mas depois a gente tira isso daqui. Está com a lima. Então, está aqui perfeito. Está aqui o estrago, furou. E praticamente ele transfixou um pouquinho. Porque ainda tem um orifício muito pequeno aqui. Ele acabou com o tijolo. Estragou mesmo. Acabou. Então, se vocês querem potência, com flechas industriais daqui. Em TK. Valeu.